Você usa o direct aí do seu Instagram pra vender ou você tá deixando essa ferramenta passar despercebida? Tá deixando dinheiro na mesa ali e não tá usando? É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, sobre venda pelo direct. Ai, Aure, eu vendo moda, eu vendo lingerie, eu vendo isso, eu vendo quantia, independente de como você vende, você pode usar estratégias pra levar seu cliente pro direct. Ai, Aure, mas eu nem uso, nem respondo e tal, então se você não usa o direct, não responde direct, não chama o seu cliente pra falar com você no direct, tá na hora de você começar a fazer isso e aumentando literalmente seu engajamento, aumentando seu algoritmo e aumentando também o seu número de vendas. Mas Aure, como que eu posso fazer isso? Você pode postar uma foto aí nos seus stories e colocar, gostou, me chama lá no direct e tal, ou você pode colocar uma foto de uma blusinha e tal, bem linda e colocar, temos outras cores disponível, me chama lá no direct que eu te mando foto das outras cores, as pessoas vão despertar curiosidade de saber, ou você pode postar uma parte só do look, sabe? Quando você tira uma foto e só da cintura pra cima e tal, quer ver o look completo? Me chama lá no direct e tal, que eu vou te mandar as imagens. Pois o que mais dá certo é você postar uma blusinha e falar que tem outras opções de cores, quer saber as outras cores que tem? Me chama lá no direct que eu te mando as imagens das outras cores e tal. Você pode fazer enquete e responder as pessoas através do número que venceu ali, se for sim ou não, chamar o sim e responder aquele pessoal via direct. E assim você vai aumentando ali o seu contato, o seu engajamento. E nessas conversas do direct você tem duas opções. Ou levar essas pessoas para o seu banco de dados, que eu falo muito sobre isso também. Ou você pode finalizar a venda ali no direct mesmo com a sua cliente. Ah, é hora, mas e no feed? Tem alguma forma que eu posso usar? Tem também. Você pode colocar a legenda lá, né, no seu feed e colocar. Ah, e como aqui no Instagram não tem como colocar o link, é se você gostou me chama no direct. Ah, eu tenho outra cor e tal, se você gostou me chama lá no direct. Se você interessou e gostaria de receber essa peça aí na sua casa, me chama no direct que eu te passo mais informações. Ou coloca lá na legenda, entregamos para todo o Brasil e tal. Se você gostaria de receber essa peça aí, ter esse lindo look e tal, me chama no direct que eu te passo mais informações, eu te dou mais dados desse produto. Essa é uma das formas, mas tem mini formas de você usar. É só você colocar literalmente aí a caixola para funcionar e chegar aqui no ponto chave, que é literalmente fazer as vendas para esse seguidor. Porque quantas pessoas que eu vejo que postam, postam, às vezes postam um produto, o seguidor está lá, manda, manda no direct. Tem gente que nem abre o direct. Então você tem que ter hábito todos os dias de ir lá olhar o seu direct. Ah, era uma vez por dia, tá bom? Tá ótimo, mas se você conseguir responder em tempo real, é melhor ainda. A pessoa te mandou, você precisa ativar ali as notificações para toda vez que chegar no direct, você ser notificado e você responder na hora. Por quê? Porque às vezes você postou lá, ah, eu tenho essa blusinha e tal, se você gostou me chama no direct. Às vezes a pessoa está ali querendo comprar naquele momento, ela literalmente está decidida que ela quer comprar. Porque a maioria das vezes a gente compra ali no calor, mesmo na emoção. Eu vi aquela blusa, eu gostei, eu quero comprar ela agora. E gente, no Instagram tem N concorrentes, tem N lojas de roupa vendendo o tempo todo. Roupa, acessório, lingerie, moda fitness, tem N lojas vendendo o tempo todo. E lojas atenta, atenta ali o seu direct. Então se você não ficar atento, a pessoa te chamou, o cliente te chamou, o seu seguidor te chamou. Ele quer comprar aquela blusinha. Se você não responder ou demorar tempos para responder, é lógico que ele vai chamar outra pessoa. Não vai ser só você que vai ter aquele produto, ele vai ficar só ali te esperando. Ele vai partir para outro Instagram que vai mandar ali e a pessoa vai responder imediato. Então é muito importante você literalmente estar atento ao seu direct. Responder quanto mais possível, gente, em tempo real. Para você atender o cliente naquela hora. Ah, gostei, quanto que é e tal, já manda o valor do frete, o cliente já faz o depósito e você já envia para ele e pronto, e não perca a venda. Tem muitas pessoas que perdem muito, muitas vendas por isso, por não ficar atento ao seu direct. Às vezes a pessoa vai lá, posta foto, posta as enquetes e tal, usa as estratégias para poder chamar o cliente e na hora que o cliente vai, a pessoa não está ali disponível para responder e para vender para aquele cliente. Então coloque literalmente sua cauchola ali para funcionar, seja criativo, para poder conversar com o seu cliente. Porque a maioria dos clientes, gente, a gente mesmo, você quer ser atendido por pessoas. Literalmente pessoas compram de pessoas, pessoas gostam de comprar de pessoas. As pessoas estão cansadas de ser atendidas por essas mensagens automáticas, muito robóticas, sabe? Literalmente você manda um oi aí, manda um robozinho, manda uma mensagem para você. Então para você quebrar isso e literalmente ter um atendimento mais humanizado, é o cliente chamou você, olá, tudo bem? Boa tarde e tal. Conversa de forma mais íntima, mais natural, mais humana com aquele cliente para você literalmente transformar aquela conversa em uma venda, tá bom? Então se você não tem hábito de olhar o seu direct, passa a ter esse hábito a partir de agora e olhe com frequência e busque atender seu cliente em tempo real. Leve seu cliente para lá, coloca tanto nos stories quanto no feed, chamando seu cliente para o direct, mas esteja ali em tempo real para você falar e vender para aquele cliente, tá bom? Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, é Aurea P. Gomes. Lá tem conteúdos, dicas e sacadas diariamente para ajudar você literalmente a aumentar seu negócio e expandir as suas vendas. Então um beijo para vocês e até o próximo vídeo.